Maluxira e a campanha eleitoral de São Ohin, Partido Unidade de Desenvolvimento Democrático, PUDD, declara-se a mudança que o dia de jovens em amor, vai vir a retom vitória em eleição parlamentar. Além de PUDD, o serviço é muito que o Partido União de Manan, a maioria em eleição parlamentar. Ele defende o programa prioritario, que construa o aeroporto Baucáu no Jardim de São Síria e no município Baucáu. Com premissão política, o secretário-geral PUDD. A foina-lau entrevista e a campanha Lorondatolo e a campo futebol da Arsula, Suku Garuay, município Baucáu, domingo fim da semana. A leisio Monteiro declara, PUDD se investe em o setor de infraestrutura, a nesta de aeroporto Baucáu, pode atrair turistas e ir a visita a Timor-Leste. Tuirnia, a banheira povo, fofierba PUDD, se investemos a tua dia irrigação, se ir a nepe reta nestragos, tamba durante a abandona, no povo agricultor continua morris e a mugitinha laran. Nós estamos no Parlamento, porque a prioridade do programa é para a juventude. Nós temos a juventude. Nós temos a juventude, nós temos a qualificação, a juventude é um factor determinante para o desenvolvimento. Então, nós temos a juventude. A juventude não tem que apoiar o subsídio, a formação vocacional. A juventude não tem que apoiar o subsídio, para a juventude, para a juventude, para o talento. Nós temos que expressar o talento, para participar em negócios, ou nós temos que acreditar para desenvolver a vida e a sociedade. Nesse momento, o aeroporto Baucáu não tem que apoiar o turismo. Coordenador do município Baucáu, Domingos Boa Vida, o subestrutura base, o serviço MACAS, o de favotos, o partido, o número de sorteio, o aluno e a eleição parlamentar, e a lorão do anulo resseguida, fulano-maiu, tinang-ném. Tamba PUDD defende o ataque, a tolure Baucáuã vai envolver a estrutura da governação da CIA, no halo mudança para o desenvolvimento da juventude e a Baucáu. O município Baucáu é o máximo para o partido do PUDD. Oito mil, oito mil, a minha casa, se a minha casa, se a minha casa, se a todos, dez mil. O município Baucáu é a esperança. O município Baucáu é a esperança para o povo e o município durante o time de manhã. O presidente é o parlamento. Nós preparamos para representar o município Baucáu. Nós vamos lá. Programa Zeralpa Partido Unidade de Desenvolvimento Democrático PUDD maquinsato descentraliza poder local, turismo comunitário no religioso, formação profissional da juventude Sira, inclui veste e setor pescas no pecuário, campanha aberta PUDD, reta observação, Rússi Observadores Sira, supervisiona Rússi Senê, inclui reta segurança Rússi Penitelli, município Baucáu. Turazenda nebe aprova Rússi Senê, PUDD na campanha Turmai, Serralau e o município Lauten. Rússi município Baucáu, Ninito de Jesus, Lídia Martins, até o reportagem para o programa Jornal Elisão. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e o canal RTTL, e deixe o botão de notificação. Fora o comentário, não faça tudo para a mídia social Sira Selec. Rússi Penitelli,